Música Com vontade de passar aí pra comer né A seca tá brava né Só que aí é meu alpende E eu lhe fraguei Mas como você tem uma educação Ali na Abraí que eu vou entrevistar ela ali bem pertinho Abraí Você tem uma educação Não quis passar sem ordem né Você sabe que é dali pra trás Sabe não? O que você tá fazendo aí? Tá fazendo o que aí? Olha pra mim, olha pra cá Olha pra cá Tá atrás de passar é? Ali tem uma bagaceira né Rapaz eu tô assistindo aqui O Globo Rural E você tá aqui querendo Fazer arte né Juntamente com seus dois filhotes Volta pra trás, volta Mas você tá escutando acolá do nininho Tá tirando o milho lá fora Tá tirando o pai de milho lá fora Acolá pra você Ah, Calino, o motivo Já tá escutando o nininho Cortando a ração lá fora O batido do facão Ela sabe que é pra ela Olha Olha só É rapaz Espertinho né Vamos sair um pouquinho Vamos Vou colocar você No meu canal Vamos desistir tudo um pouco Viu? Tá bom? Biomas do Brasil Você tá maguinha Vem pra cá Eu vou dar um grau em você Viu? Todo mundo pra cá Todo mundo pra cá Vem pra cá Todo mundo Passando, passando, passando Já a ração chegar Isso E aí Mimoso Mimoso aqui é enjeitado Tem até um vídeo pra colocar no canal ainda Um dele era bem novinho Eu comprei essa vaca Com essa mocinha ali novinha Justamente pra criar esse cabra aqui Quando eu tava aguentando Comprar leitinho Ela sustenta aí os dois Sua ração chega já Tá bom? Vou botar aí a palhada de milho Com torta pra você Valeu Dá um tchau aqui pro Pro meu canal Fala assim, olha Se inscreve no canal Eu vou dizer de tudo um pouco Que lá ele posta vários vídeos legal Biomas do Brasil e moedas raras A gente sabe falar né? Tchau